Olá, hoje eu estou aqui para mostrar para quem não tem muito costume de mexer com powerpoint, como vocês vão fazer para inserir o horário de atendimento lá no layout, aquela arte que vai ficar na porta das coordenações. Então, vocês vão receber um e-mail, nesse e-mail vocês vão ver, tem um link para cada uma das coordenações de graduação e para o estágio, o estágio está lá embaixo, tá? E aí, vou mostrar aqui o arquivo do desenho industrial, vocês vão abrir, vão perceber que todos eles estão como plano de fundo, então os dados gerais não vão poder ser modificados. A gente fez isso para manter o padrão de identidade visual e deixou espaço aqui para que vocês ponham o horário de atendimento de uma forma mais personalizada e de acordo com a necessidade de cada coordenação. Então, aqui está aberto o layout, vocês vão vir aqui em dois caminhos, inserir caixa de texto ou, se preferir, mais rápido aí a gente tem um atalhozinho aqui na barra de ferramenta, é o T que vai abrir caixa de texto. Clicou nele, vem aonde você vai botar o horário, clica lá e põe os dados de acordo com a necessidade. Então, o tipo de atendimento vai ser presencial, os dias de atendimento vai ser segunda e quarta. E o horário? vou atender de 8 às 12 horas e de 13 às 18 horas. E aí vai fazer isso com os dias da semana, mostrando de acordo com o que vocês precisarem. Vamos dizer que a formatação, ela está fora aqui, quando você botou a caixa de texto, ela está maior que o espaço, e quando você foi escrevendo, ela foi estourando lá o espaço. Como é que vocês vão corrigir isso? Você vem com o cursor e bota em cima desse quadradinho do meio aqui, vai aparecer uma seta com duas pontas, para a direita e para a esquerda, você segura em cima com o mouse, mecando com o botão esquerdo do mouse, e aí você consegue abrir e fechar essa caixa ali, de acordo com a necessidade da formatação. Então, esse é o primeiro jeito de ajeitar. E aí, conforme você for desescrevendo, se de repente também estourar na linha, a altura aqui ficou fora, vem com o cursor, deixa ele ficar com quatro pontos, e aí você clica de novo com o botão esquerdo, e pode arrastar para cima, para baixo, para o lado, da melhor forma. E se mesmo assim ainda não couber, diminui um pouquinho a fonte, para ela ficar dentro do espaço que vocês desejam. A fonte que a gente está usando, o tipo de fonte que a gente está usando no arquivo é Arial ou OpenSense. Então, é só vir aqui nessa barrinha de novo com os dados aqui, escolher a fonte. Se não tiver na lista de fontes a OpenSense, você vem em mais fontes, coloca OpenSense, e marca ela. Provavelmente, se você não está usando, ela vai estar assim, não vai estar marcadinha, e você vem e marca, ela vai estar disponível para você estar usando. Se não tiver, se ela não aparecer, usa Arial, que Arial é padrão, assim, é bem comum e vai estar disponível com certeza. Feito isso, o arquivo já está pronto para imprimir. Vocês têm dois caminhos, pode imprimir direto, aqui embaixo, CTRL P, ou se precisar tirar, você faz como download, esse aqui está dentro do Drive, então vocês fazem o download aí, tem alguns tipos de arquivo, PDF. A impressora normalmente aceita o PDF, vai ler bem o PDF. Então, faz o download com o PDF, ele desceu lá, e aqui abriu, já está no formato PDF, só imprimir.